A situação está preocupante na Bahia. Em menos de 24 horas, duas barragens se romperam e uma enxurrada de águas invadiu várias cidades. As fortes chuvas já duram mais de 45 dias, casas e comércios ficaram inundados e mais de 37 cidades ficaram embaixo d'água. Muitos moradores ainda estão sendo retirados da área de risco. Cerca de outras 10 barragens estão sendo monitoradas em todo o sul e sudeste do estado. E o risco de transbordamento é muito grande. O povo baiano já está sofrendo há vários dias com as fortes chuvas e enchentes que não cessam. As duas barragens que se romperam deixaram 37 dos 417 municípios debaixo d'água. Gente, isso é bujão. A galera está pegando bujão. Que loucura é essa, gente. Olha pra isso. Em Lhéus, que fica a 30 quilômetros de Itabuna, muitos peixes foram vistos na pista do aeroporto, depois que o rio Cachoeira, que corta a cidade, transbordou. E com o aumento do nível do rio, os peixes buscaram abrigo no sistema de drenagem do aeroporto. Mais de 4 mil pessoas estão desabrigadas e já são mais de 11 mil desalojados. Um total de 400 mil pessoas que foram atingidas pelas chuvas. Música Sobe aí, ó. Sobe aí. Sobe aí, sobe aí. Tem um lugar no fundo que é uma escadinha. Vê se você consegue colocar ele na escadinha. Olha aí, você vai ver a escadinha. Me dá que eu boto aqui o documento dele. Me dê o documento que eu guardo aqui, ó. Me dê aí. Pronto. Tá vendo a escadinha, hein? Pronto. Aí, ó. Vai ver se consegue colocar. Na metade de dezembro, o governo da Bahia decretou estado de emergência em 24 municípios depois da formação de um ciclone extratropical. E de lá pra cá, a chuva não cessa e nem tem previsão de quando vai parar. Música 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 Aqui no Fato Notícias você fica por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative todas as notificações para ficar por dentro de tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Música 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 Obrigado.